Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa linda bonequinha, espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar linha e agulha, linha e agulha, essa cabecinha de boneca, tesoura, pedacinho de malha, tirinha de malha, vou usar lã, e essa aqui, renda, ai meu Deus, eu sempre esqueço o nome disso aqui, renda, essa rendinha aqui, eu esqueci o nome dela, essa rendinha aqui que eu vou estar usando, e eu vou usar também cola quente. Lembrei, bordado inglês, aqui é bordado inglês, aqui tem 8 cm de largura, eu cortei um pedacinho com 62, mas acho que ele vai ficar muito grande, eu vou ver aqui na hora, se ficar muito grande eu corto um pedaço dele. Aí eu vou pegar aqui a minha agulha, linha e agulha, e vou alinhavar. Tirei minha agulha porque eu vou alinhavar no lado, pelo avesso, ó, eu vou alinhavar pelo avesso, vou mostrar pra vocês porquê, na hora que eu terminar aqui de alinhavar, eu mostro porque que eu tô alinhavando no lado esquerdo, ou pelo lado avesso, porquê que eu tô alinhavando no lado avesso, ó, vai ficar muito grande mesmo, tá vendo esse pedaço que eu cortei? Vai ficar grande, então, já estou percebendo que vai ficar grande, pra não ficar muito rodado, né? Eu não cortei não, eu deixei esse, eu não cortei. Vamos ver o resultado, né? Vou vir aqui, passo a minha agulha. Vou só mostrar esse aqui pra vocês, esse aqui eu cortei, aqui eu fiz esse aqui com tecidinho, ó, esse aqui eu fiz com 20 cm, esse pedacinho de tecido, eu achei que ficou bom, mas com esse eu quis fazer com mais, né? Vamos ver. Vou pegar aqui a cabeça, ó, da molequinha. Ó, aí vai colocar assim, eu vou colocar assim, ó. Agora eu vou prender aqui. Ó porquê que eu fiz que eu alinhavando no lado avesso, ó, porque depois eu vou virar, tá vendo? Vou virar depois. Então, por isso que eu alinhavei pelo avesso. Agora eu vou fazer vários pontinhos aqui, ó, pra prender aqui na cabeça da boneca, né? Ó, no pescocinho aqui, na verdade. Faço vários pontinhos aqui, ó. Pra prender aqui. Agora eu vou fazer aqui um arremate, ó. Ó. Pronto. Vou cortar. Aí, ó, quando eu viro, essa parte feia vai ficar escondida, ó. Nem ficou muito, na verdade. Ó, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho da malha. Ó. Aqui eu tenho 40 centímetros, é claro, que eu vou amarrar aqui e eu vou cortar, né, o excesso. É porque eu não cortei antes, então eu vou amarrar, vou fazer isso agora. Vou fazer depois que eu amarrar. Eu tô amarrando aqui pra deixar mais fechadinho, pra não ficar muito aberto. Então, por isso que eu tô amarrando aqui. E aqui eu vou fazer o bracinho, ó. Com esse daqui eu já faço o bracinho. Ó. Olha, que fofurinha. Vou cortar aqui. Primeiro eu vou colar, pra depois eu cortar. Que eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se fica muito pequena, assim. Posso dar uma voltinha, ó, pra fazer o bracinho aqui. Pega aqui um pouquinho de cola. Ó. Ó. Vou cortar aqui agora. Eu vou até colar aqui uma florzinha na mão. Só pra deixar a mãozinha mais bonitinha, ó. Agora eu vou pegar um pedacinho da malha. Fiz um nozinho na ponta, ó. Deixa eu ver quanto tem aqui. Vocês vão pegar aí mais ou menos, pegue aí 28cm e faça um nozinho, ó, nas pontinhas. Dobra pra fazer as perninhas. Aí vem aqui dentro, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Cola aqui as perninhas, ó. Agora eu vou fazer um cabelinho com a lã. Eu vou pegar aqui a lã, vou fazer assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez voltas. Tiro. Ó, tirei. E eu vou amarrar aqui, ó. Fazer um pompomzinho. Faço um nozinho aqui. E eu vou colar. Eu vou fazer, ó. Já fiz aqui, ó. Ó. Vocês vão fazer. Ó, vou colar na cabecinha. Corta aqui as pontinhas. Aqui na parte de trás também eu vou colar um pra cobrir todinha aqui. Pronto. Cobri toda a cabecinha aqui, ó. Vou pegar uma florzinha. Colar bem aqui na frente. Ó. Olha que fofura. Uma bonequinha pode fazer um chaveirinho, né? Porque ela fica pequenininha. Aí eu tenho essa que eu fiz só com tecido, não enfeitei a bonequinha. Mas que fica bonitinha também. Ó.